E a gente já está de volta para falar de um projeto muito legal, o Pará Solidário, que ajuda as pessoas em situação de vulnerabilidade social aqui em Belém. Todas essas senhas são distribuídas de segunda a sexta-feira para cerca de 80 famílias do Jurunas cadastradas no programa Pará Solidário. Elas valem quentinhas. A iniciativa busca ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social da maneira que for possível. Se não fosse essa ajuda, seria pior para nós. Pobre do bairro, seria pior para nós. Portanto, eu quero que todo mundo ajude a nossa unha. O programa assistencial tem atendimento em saúde, apadrinhamento solidário, ações educativas e de capacitação, ajuda com moradias e recolhe roupas e alimentos para distribuição. São várias frentes que acolhem essas pessoas de acordo com a demanda de cada uma delas. Nós atendemos hoje um público de forma geral, crianças, as mãezinhas solo, os pais. Hoje a gente atende essas pessoas que não conseguem, de repente, se sustentar. A própria subsistência, levar o alimento diário para casa, o emprego. A gente consegue também fazer essa captação, essa intermediação entre a sociedade civil e os empresários, como um todo, o mercado de trabalho. No caso da Mauricélia e do filho Israel, a ajuda do programa é realizada de várias maneiras. O menino, inclusive, tem uma madrinha solidária. Me ajudaram no momento mais difícil que eu precisei, porque as portas se fecharam. O último lugar que eu contei foi aqui, no Pará Solitário. Eu agradeço muito o Pará Solidário, porque ele me ajudou muito naquelas coisas que eu precisei. E eles estão construindo agora a minha casa. Era o meu sonho ter um quartinho para mim. E eu agradeço a minha madrinha, que é Eugênia, o nome dela. E quem puder ajudar, pode acessar o Instagram no perfil arroba Pará Solidário. E eu agradeço a minha casa.